Baden, a lenda, Hermínio Belo de Carvalho. Segundo a lenda, Baden foi gerado num útero esculpido em madeiras raras e filetado em madriberolas. Suas mãos seguravam cravelhas de ouro que retezavam seis cordas e elas eram os cordões umbilicais que o prendiam a concha ovalada que nem um violão. E essa gravidez meio sagrada e meio profana parecia envolver seres mitológicos, encantatórios, crendices, par lendas do imaginário popular. Conta a lenda que sob esse estrondo de cores e vozes e o rufar ensurdecedor dos atabaques tambores, Baden se desembaraçou das seis cordas e da placenta que o envolvia e então virou uma grande nave. E lá se foi, planando sobre catolés, guarirobas, por florestas de pau-brasil e mognos e jequitipás, por enormes procissões de guarás e ararinhas azuis e juritis cantadeiras. E agora ele voa por sobre os terreiros santos, onde pede a benção a mãe menininha e vai absorvendo cada toque dos tambores e dos berimbáus, vai se incorporando aos cortejos de bumbas meu boi, reizados, folias de reis, jongos, cachambus, dançando os sambas de roda nos recôncavos e de tudo se impregnando. Conta a lenda que estenuado retorna ao seu ninho e recolhe-se ao útero de madeira ornado com madripérolas.